Eu sei que sou ingrato, não sou merecedor Por tudo que o Senhor fez por mim foi por amor Perdoou meus pecados, da morte me livrou Me deu uma nova chance, minha vida renovou Eu vivia revoltado, transtornado, amargurado Revolver na cintura, envolvido nos assaltos Vendi droga na piqueira, sumi a noite inteira Minha mãe se preocupava, pra mim era besteira Já fui preso algumas vezes, já tentaram me matar Minha vida era assim, só Deus para me livrar Eu fiz tanta coisa ruim, decretaram o meu fim Mas Cristo lá de cima, sempre olhou por mim Também olha pra ti, e quer te restaurar Ninguém nasce tão maldoso, adquire com a vida Para de orgulho e cicatriza essa ferida Abandona esse corre, dei a volta por cima Num beco escuro de uma favela qualquer Tem uma mãe orando pro seu filho ficar de pé Do sangue jorra quando a bala acerta a veia do coração Se Deus te deu uma chance, pede logo perdão Num beco escuro de uma favela qualquer Tem uma mãe orando pro seu filho ficar de pé Do sangue jorra quando a bala acerta a veia do coração Se Deus te deu uma chance, pede logo perdão Jesus desceu do céu, pra vir nos socorrer Jesus morreu por nós, pra nós sobreviver É na dificuldade que lembramos do Senhor No meio dos perigos, nós pedimos por socorro Pensando no milagre, nós buscamos o favor Dez leprosos foi curado, mas somente um voltou Posso te falar da angústia de um ser crucificado Eu aprendi que nesse tempo a pior morte é a da cruz Todo o peso do pecado desabaram em Jesus Trazendo redenção pra todo o que crê Uma vez que Deus é clemente, o pecador é perdoado E nele é otorgado um novo estilo de vida Recebendo outra natureza, perdendo a sua antiga Eu sei que não é fácil, viver por esse mundo Com tanta ilusão, o inimigo astuto causa da destruição A morte foi libertada, trazendo o caos do passado A imagem do Criador, é vista quebrada no lago O Filho do Deus Poderoso, destrói a raiz do pecado Acalma água agitada, reconstruindo a imagem Há muito tempo quebrada, há muito tempo quebrada Num beco escuro de uma favela qualquer Tem uma mãe orando pro seu filho ficar de pé O sangue jorra quando a bala acerta a veia do coração Se Deus te deu uma chance, pede logo o perdão Num beco escuro de uma favela qualquer Tem uma mãe orando pro seu filho ficar de pé O sangue jorra quando a bala acerta a veia do coração Se Deus te deu uma chance, pede logo o perdão E aí E aí